desculpa né a paisagem maravilhosa né não tem um manequim e nem uma mesa gigante né e aqui eu quero mostrar pra vocês o seguinte que a parte da frente vai ficar assim ok ea parte das costas vai ficar menor e eu vou colocar ali em cima tá dessa peça aí pra vocês verem a diferença o tamanho que vai ficar com o tamanho frente e as costas juntas tá bom então vocês podem pensar a mas tá errado porque a parte da frente também maior do que a de trás mas é assim mesmo tá bom então a parte da frente né ela é bem maior tá tanto aqui na lateral como aqui na parte de cima tá bom então agora eu vou mostrar pra vocês como costurar então a primeira parte que vocês vão costurar é o ombro baixo então aqui ó a parte da frente é assim tá aqui a parte das costas ok então vocês vão pegar essa parte aqui vai costurar aqui nessa pontinha e aqui juntamente com essa vai ficar assim ó ó tá bom bom então depois aqui na parte né debaixo do braço na cava essa partinha você vai pegar aqui e aqui na lateral tá olha só a parte das costas ela é mais acinturada do que a parte da frente tá então ela dá certinho então você prende aqui com alfinete alguma coisa assim tá deixando bem certinho aqui ok você prende aqui vai prender aqui embaixo tá vai ver aqui ó carreira por carreira até aqui ó ó tá depois nessa parte aqui aqui você vai fazer assim ó vai dobrar ó e vai alfinetar tá depois costurar assim ó bom então aqui na parte né onde vai a manguinha então aqui em cima olha só bem na bolinha é o centro tá tá então aqui você vai prender bem aqui em cima bem nessa parte tá aí você vai pegar o alfinete e colocar aqui ok ok e você vai ajeitar a manga assim você ajeita primeiro tá e essa partezinha aqui o final vai tem que ficar bem aqui certinho ó ok ok aí você vai ajeitar aqui e vai alfinetar depois do outro lado você faz a mesma coisa tá bom vai dar certinho ok e como a parte da frente é um pouquinho maior né e ela é uma blusa assim até que meio esquisito aqui né olha só tá então eu vou mostrar para vocês é aqui por exemplo é o meio da manguinha né bem na metade aí a bolinha aqui na parte da frente nessa carreira das bolinhas você vai aprender bem no meio do ponto alto tá então aqui você já marca ok e agora é só ajeitar aqui que vai dar certinho tá então você deixa bem centralizado aqui aí você vai colocando marcadores tá e prendendo aqui assim ó vai prendendo tá e aqui vem tentar certinho aqui ó debaixo do braço esse pontinho aqui da certinho ó olha só dá certinho tá e aqui ó tá e eu já aprendi um aqui e olha só como ficou ficou assim ó ó ó ok Então, agora eu vou fazer o acabamento da manga, tá? Então, aqui, ó, debaixo do braço, ok? Eu vou começar aqui, fazendo um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo. Vou fazer aqui um picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, ó, no ponto alto, um ponto baixo, aqui no espaço, um ponto baixo, e faço novamente o picô. É somente assim, tá? É dois pontos baixos e um picô, dois pontos baixos e um picô. Então, aqui, ó, dois pontos baixos e o picô, ok? Então, agora, eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Na parte do decote. O que eu for fazer desse lado, eu vou fazer exatamente igual desse lado, tá? Então, eu só vou passar até aqui, ó, ok? Então, aqui, eu amarrei bem aqui, ó, ok? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, ok? Vou pegar aqui na junção, bem no nozinho, um ponto alto, uma correntinha, aqui na junção, um ponto alto, tá? Então, aqui, uma correntinha, aqui na junção, um ponto alto, uma correntinha, aqui na junção, novamente, um ponto alto. Então, eu vou contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais uma vez, ó, uma correntinha, aqui na junção. Ok? Então, aqui, eu fiz com seis pontos. Agora, aqui, bem no ponto alto atravessado. Eu vou pegar assim, tá, ó, pegando aqui as laçadinhas, de preferência duas, tá? Então, aqui, ó, sete, uma correntinha, e o oito, eu vou pegar aqui, ó, também no meio do ponto. Ok? Agora, o nove e o dez, eu vou pegar aqui, ó, na junção. Então, aqui, ó, o nove e o dez, na junção. Ok? Então, o onze e doze, eu vou pegar no meio. Então, aqui. Aqui, o onze, bem no meio. E o doze, bem no meio. Tá? O treze, eu vou pegar na junção. Agora, eu vou fazer quatorze, quinze, dezesseis. Então, aqui, o quatorze, aqui no meio. Ok? Aqui, o quinze, no meio. E o dezesseis, aqui no meio. O dezessete, eu vou pegar aqui na junção. Então, aqui, o dezoito, aqui no meio. O dezenove, aqui no meio. Aqui, o vinte, no meio. Vai ficando assim, ó. Então, aqui, o vinte e um, aqui no meio. Tá? Então, aqui, o vinte e dois, na junção. O vinte e três, aqui no meio. O vinte e quatro, aqui no meio. O vinte e quatro, aqui no meio. Ok? Assim. Vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer aqui o vinte e cinco. Ok? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui, ó. Nesse ponto alto atravessado. Um ponto alto sem terminar. Tá? E aqui, onde tem essas correntinhas, eu vou pegar aqui no meio. Faço um ponto alto sem terminar e arremato. Ok? Então, é só fazer desse outro lado a mesma coisa. E eu começo a contar aqui, ó. É só olhar desse lado, tá? E fazer igual aqui desse outro lado. Tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui na parte das costas. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Tá? Então, aqui... Ok? Bem aqui, onde tem duas correntinhas. Faço um ponto alto, uma correntinha. Ok? Então, vou pular aqui. Esses dois pontos, vou vir aqui no seguinte. Faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um. Aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um. Aqui no último, faço mais um ponto alto. Ok? Agora, eu vou seguir fazendo uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Tá bom? Então, aqui a última carreira é igualzinha da manga. Tá? Então, aqui eu faço uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no espaço, mais um ponto baixo. Três correntinhas. Vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo. Então, agora é só repetir. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. E fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo. Tá bom? Então, é só seguir fazendo assim. Dois pontos baixos e o picô. Então, aqui no meio do decote. Tá? Então, aqui vai ser assim, ó. E esse último ponto alto, fiz um ponto baixo. Aqui tem dois pontos altos fechados juntos. Tá? Então, vou vir aqui nesse espaço, puxo uma laçadinha. Pulo esse ponto. Vou vir aqui no próximo espaço. Puxo a laçadinha e arremato todos. Tá? Fazendo essa diminuição. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um picô aqui com um ponto baixíssimo. Tá bom? Então, aqui no ponto alto, faço novamente o ponto baixo. Aqui no espaço, o ponto baixo. Aqui no ponto alto, o ponto baixo. E sigo fazendo o picô. Tá? Agora, é só seguir fazendo o normal. Ok? Aqui no espaço, o ponto baixo. Aqui no ponto alto, o ponto baixo. E o picô. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó.